E aí, como é que você recebeu a ex-prefeita Luiziane entrando no Conselho de Psicologia de Questão? Olha, eu, infelizmente, eu fico muito triste por esse ódio, por esse rancor. Ela se reporta a minha postagem, alguns meses atrás. Minha postagem não foi nominal, não nominei absolutamente ninguém. Foi uma postagem fortuita, num Facebook pessoal, não foi num Facebook profissional. Não me dirigi a ela, não a nominei, enfim, não compreendo a raiva, não compreendo o ódio. Eu acho que quando a gente não tem grande ódio no coração, a gente acaba não compreendendo quem tem. Mas vou procurar compreendê-la, entendê-la. Se ela entrou na justiça contra mim, se vai entrar ou se já entrou, eu lamento. Agora, quem tem medo da justiça é quem deve. Minha vida é um livro aberto, minha conduta é muito ética, mas é diferente de muitos. É que deve a justiça, eu não devo absolutamente nada. E fico muito feliz por não deve, e por provar isso. Se ela está me levando à justiça, eu tenho a possibilidade e a felicidade de mostrar o povo de Fortaleza que eu, ao lado do meu grande prefeito Roberto Claudio, doei para servir. Mas houve um questionamento no Facebook, na sua postagem. Você foi infeliz nas declarações, não? Passaram de presa, já colocaram, rapaz. Foi infeliz nas declarações, não? Olha, eu lamento, eu lamento. Eu acho que foi muito veneno destilado, muito ódio, muita raiva. Mas desejo muita paz ao coração dela, porque é o que eu tenho para oferecer ao lado do meu prefeito Roberto Claudio.